Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. E hoje eu quero falar sobre a questão do ticket médio. Eu estou em um cliente, deixa eu mostrar aqui a foto só para vocês darem uma olhada. Então, se vocês puderam ver, ele tem um ticket médio de 22,47 com quase 44 mil pessoas que compram com ele. E aí, eu percebi aqui dividindo, fazendo uma escala de cupons e tal, eu percebi que a boa parte dos cupons deles são cupons de até 15 reais. Então, a maior parte dos cupons deles são cupons menores do que 20 reais. Então, significa que eu preciso aumentar em poucos reais a minha venda por pessoa e isso vai fazer com que o resultado meu seja muito melhor. Então, eu preciso aumentar um, dois reais, três reais no máximo. Na média, sete alguma coisa, porque o mercado como o dele tinha que estar dando 30 reais de ticket médio. Mas, ele teria que, teoricamente, aumentar um pouquinho para conseguir ter um resultado melhor. Estou falando com vocês como exemplo prático, né? Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer vai ser dar uma mexida na loja. Então, eu vou dar um pause e vamos para a loja. Então, voltando para o vídeo para a loja, algumas coisas acontecem, como, por exemplo, você ter produtos expostos, mas, por exemplo, não tem um preço que acaba não estimulando o consumidor a comprar. Você tem, por exemplo, esse coador de café, junto do café, que estimula consumo, que aumentaria o ticket, mas não tem um preço. Se você não tem um preço, você acaba não estimulando, efetivamente, o consumo das pessoas para o que elas querem. Não adianta nada você ter uma geladeira bonita, da Coca-Cola e da Skol aqui, e não ter o preço. Não tem dizendo quanto que custa. E isso acaba desestimulando também o consumo. Outro ponto bacana é o destaque. Se você fizer os destaques de preço, isso aqui mostra, passa a ideia para o cliente que os produtos estão em promoção. Isso estimula o consumo. Vai fazer com que, provavelmente, os clientes comprem muito mal. Essa é a outra sacada para você poder ajudar a aumentar o ticket médio. Produtos no checkout ajudam e muito as vendas aumentarem. Então, se você tiver produtos, efetivamente, que você vende, venda ali, no checkout, onde os clientes estão indo comprar, vende muito mais. Mas você precisa botar preço. Normalmente, as pessoas fazem é não colocar o preço. Então, voltando aqui para o escritório, eu dei uma rápida pincelada, alguns pontos-chaves. Mas, principalmente, o que você pode fazer para estimular o consumo e aumentar o ticket médio é também fazer algumas coisas que eles chamam de vendas casadas. Ou a venda por impulso. Aqui no Rio, o pessoal costuma falar que casadinha, mas o termo técnico seria venda por impulso. Então, você poderia fazer o quê? Sei lá, junto do leite, o HT, colocar o sucrilhos, o Nescau, um produto de consumo junto com aquele leite. Mas, você pode colocar, junto do café, o produto solúvel, o filtro de café, o adoçante, coisas que as pessoas, efetivamente, vão acabar consumindo junto com aquele produto. Colocar no macarrão lá o queijo ralado. Colocar o arroz com feijão muito próximo. Trabalhar com os sucos, bebidas de sucos e tal, perto do teu hortifrute. Trabalhar com cerveja, perto do açougue. E carvão, também, perto do açougue. Sal grosso, que normalmente é usado com churrasco, perto do açougue. Você pode trabalhar com produtos casados, para você ter um resultado muito melhor. Continuando, outra coisa que você pode fazer é agrupar os itens. Então, se você botar produtos da mesma família, da mesma sessão, juntos, isso vai fazer com que você tenha um resultado extremamente melhor fazendo esse tipo de técnica. Então, normalmente, a gente bota macarrão perto de enlatado, perto de... E aí, eu boto os matinais, perto da padaria. Trabalho padaria, laticínio, matinais próximos um do outro. Trabalho a questão de sucos, temperos, junto do hortifrute. Trabalho açougue, as ilhas, salgados, tudo bem aqui junto. Junto com carvão. Porque isso, isso... E aí, eu posso ter um setor de churrasco lá, com espeto de churrasco, sal grosso, alguns sais refinados e tal, para tentar estimular também o consumo. E, principalmente, na tua parte de mercearia, você tentar buscar os produtos que são consumidos juntos. E tentar colocar eles próximos, né? Então, se você colocar o creme de barbear com o aparelho de barbear, eles vão vender muito mais. O shampoo, por exemplo, tem que ficar junto com o condicionador. Porque, normalmente, as mulheres tendem a consumir produtos... Quando ela compra o shampoo, ela compra o condicionador da mesma marca. Então, diz isso aí, que as mulheres, que isso ajuda para o cabelo ficar melhor, sei lá. Eu não entendo muito bem disso não, mas eu sei que hoje é assim que é feito. Pelo menos aqui no Rio. Então, assim, essas sacadas podem ajudar você a aumentar o tiquete médio. Isso pode ajudar você a aumentar a venda sensivelmente. No caso dessa loja aqui, que eu mostrei para vocês o exemplo, ela pode sair lá dos 22,47 de tiquete médio para 30. Isso significa que ela vai aumentar, só para você ter uma noção, 30 dividido por 28,30 dividido por 22,47. Ela vai ter aumentado, ela tem capacidade de aumentar em 33,51% a venda da loja. Só fazendo essas pequenas medidas de organização e de arrumação. Então, essa é a sacada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta esse vídeo. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp. Compartilhe com as pessoas no seu Facebook. E espero que eu tenha ajudado você a melhorar os seus resultados da sua loja, do seu mercado. Então, se gostaram do vídeo, compartilhem com as pessoas. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no campo de comentários. Olha o Guilherme aqui do Quem Sabe É Nós, que foi da loja dele que a gente fez a filmagem hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não fizeram isso, se inscrevam no meu canal para vocês estarem sempre recebendo novas dicas, novas sacadas para ajudar a sua empresa a ir muito mais longe. Forte abraço. Nos vemos amanhã, no próximo episódio.